Eu vou, calando a boca dos faladores Firme e forte no objetivo, eu tô Sempre buscando a melhora, vai chegar minha hora Promessa do Senhor Você tem no vale da sombra da morte Mas eu conto com Deus, eu não conto com a sorte E as orações da minha mãe é forte Nenhum homem atingirá Eu sou protegido, eu sou revestido Pelo sangue de Jesus Cristo E a minha fé é o que me mantém vivo É o meu maior, escudo quatrozinhos E ninguém dá lá nada pros menor